Olá, seja muito bem-vindo ao perfil musical de hoje. Bem, neste programa com muito prazer, com muita alegria, vou conversar com um cantor, um baixo, baixo profundo, natural de Ilhéus, no sul da Bahia, mas morou em Ilhéus somente até os 11 anos, quando mudou-se para o Paraná. Aos 17 anos, cantou no primeiro quarteto, já fazendo baixo. Veio para São Paulo, ficou conhecido como baixo do quarteto Inspiração. Hoje, quarteto Inspiração, já lançaram oito trabalhos, oito trabalhos, já cantaram em vários estados do Brasil, centenas de municípios, e hoje você vai conhecer um pouco mais da extensão grave dele, da música, da vida, do Ministério do Fernando Araújo, baixo do quarteto Inspiração. Agora, no perfil musical. Fernando Araújo, que prazer ter você aqui. Já tinha recebido tantas indicações, né? Inclusive, um deles era do Ângelo Meirelles, do quarteto Atos. Você tem que levar o Fernando Araújo para falar sobre quarteto, para falar sobre quarteto Inspiração. E é um prazer ter aqui com a gente você. Obrigado, prazer é todo meu. O Ângelo é um grande amigo. Conheci ainda quando era garoto, e o quarteto Atos foi a gente que deu uma força. Você que lançou, né? Você que lançou o quarteto Atos. No encontro aqui em São Paulo, nunca tinham cantado em São Paulo, eu trouxe eles do Naspe a primeira vez, e foi uma alegria total. E foi sucesso, né? Foi sucesso. Dali pra cá, eles só deslancharam. Só cresceu. Fernando, você é natural de onde? Eu sou de Ilhéus, Bahia, a cidade mais bonita do Brasil. O Ilhéus, rapaz, que benção. Eu morei em Itabuna, colado ali, né? Ilhéus, Bahia. 26 quilômetros de Ilhéus, Itabuna. Então você é de concordar comigo que é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Claro, lógico. Todo mundo concorda. Ô, Fernando, qual o nome dos pais? Eu sei que não são vivos, eu penso. O meu pai, Vicente Custódio de Araújo. Vicente Custódio. E a minha mãe se chamava Diocassiano Teles Sales. São falecidos, só que eu fui criado por uma madrasta que ela me criou desde os 5 anos de idade, que é mais do que se fosse uma mãe pra mim. Desde os 5 anos. Cristã também, certo? Desde os 5 anos. Me encaminhou bem nesse caminho. Dizem que um baixo mesmo, verdadeiro, só depois dos 40. Mas você... 40 anos, né? Você deve ter cantado baixo desde os 7 anos, não? Não, não. Sim, também não. É o seguinte, o meu pai, apesar dele ser baixinho, o meu pai tinha 1,63m de altura. O meu pai alcançava mais ou menos um tom, um tom e meio mais grave do que eu. A voz dele era um trovão. Então isso aí já vem de família. Como é o nome do pai? Vicente Custódio de Araújo. Então você respeitou o seu Vicente? Respeitei. O grave do homem. Deixei cair a peteca. Eu sei que você começou cedo a cantar em quarteto. Eu tenho alguns depoimentos pra mostrar pra você. E o primeiro deles é desse senhor aí. Queria que você assistisse? Eu conheci o Fernando no ano de 1969. Quando então eu fui para Santa Isabel do Ivaí como professor da Escola Adventista. Nós morávamos em Santa Isabel do Ivaí. Fernando morava em Luanda, que ficava mais ou menos uns 10km de Santa Isabel do Ivaí. E nós formamos o quarteto e ele vinha para ensaiar todas as sextas-feiras à noite. Vinha à nossa casa para ensaiar. Ele saía de Santa Lade de Luanda e vinha para Santa Isabel do Ivaí a pé. Muitas vezes chovendo, caindo chuva, ele chegava em casa, tinha que trocar de roupa para ensaiar. Ele se enxugava. Depois do ensaio, colocava a roupa novamente e voltava para Luanda. Quer dizer, era um amor pelo cântico, né? Fernando, continue sendo este moço exemplar, dedicado para o canto, o louvor do Senhor. E tem o seguinte, nós conversamos, o dia que eu jubilasse, a gente ia formar o quarteto novamente. Eu estou aí, Fernando, tá? Que Deus te abençoe. Continue louvando e enaltecendo o nome de Deus com este dom que Deus lhe deu, esse baixo, o baixão, o Fernandão. Que Deus te abençoe, Fernando. João Andrade, camarada aí, foi um pai na música para mim. Eu sabia muito pouco. Eu já tinha tido um outro quartetinho lá na cidade de Santa Isabel do Ivaí, mas quando o João chegou, eu tinha terminado o segundo grau no IAE, fui trabalhar lá como professor e foi uma benção também na minha vida. Isso em que ano, Fernando? Isso aí foi em 68, 67 mais ou menos. Você morava em Léus? Eu morava em Léus, quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos de idade, meus pais se mudaram para o Paraná. Eu acabei de me criar no Paraná, lá no norte do Paraná, em Luanda, Santa Isabel do Ivaí. E esse aqui eu devo muito da minha vida espiritual para o João, pastor João Andrade. Me contextualiza essas fotos aqui, Fernandão. Meu pai? Seu pai. Esse aqui cantava um tom a mais que você. Esse aí eu cantava mais ou menos. Na fala dele assim, normal, a minha voz é fina, visto o que ele fala. Ele já falava no sol. Dava até medo nos filhos. Quando ele chegava e falava assim, era tremendo. Próxima. Isso aí eu, quando eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade? 8 anos de idade. Já cantava? Já cantava num coralzinho lá da igreja de Vitória da Conquista, na Bahia. Vitória da Conquista, na Bahia. Vitória da Conquista. Próxima. Isso aí, quando eu tinha 18 anos. Aí eu já cantava com o pastor João Andrade. No quarteto lá. No quarteto. Quarteto Lírios do Vale. Foi o primeiro quarteto. Não, o segundo. Segundo. O primeiro foi? O primeiro Arautos do Calvário. Baseado nos Arautos do Rei. Arautos do Calvário. Bom nome. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, o Arautos do Rei foi cantar em Maringá. E era uma distância de mais de 200 quilômetros. Nós arranjamos um jipinho, o nosso quarteto lá, e fomos num jipo, uma poeira tremenda, só estrada de terra. Quando eu assisti aquilo, para mim, parece que eu estava no céu, cara. E dali para cá, eu já gostava e não parei mais. Depois do jipo, cada sol que você dava era poeira. Tem mais aí? Olha aí. É o pastor Rabelo. Algumas viagens nós fizemos com o pastor Roberto Rabelo. Na época, às vezes adoecia algum componente do Arautos do Rei, motivo, outra gente substituía. Olha só. Os Arautos do Rei. Já era o quarteto Inspiração. Já era o quarteto Inspiração. Eu posso contar uma pequena história que aconteceu? Pode contar. Uma vez, nós fomos convidados para cantar num congresso, num ginásio de esportes em Brasília. E nós alugamos uma Kombi e a União disse que o pastor Rabelo iria conosco. Sim. Aí saímos daqui de São Paulo, assim, de manhã. À tardinha, nós estávamos na divisa de Goiás, Minas com Goiás. Aí um policial rodoviário parou a Kombi. O pastor Roberto Rabelo estava conosco. Sim. Aí os documentos. O motorista da Kombi entregou os documentos. Falou, não, os documentos do carro aqui estão só os seus. O camarada tinha esquecido os documentos aqui em São Paulo. E aí, rapaz? Aí o guarda disse, bem, nós vamos, tirem as coisas de vocês, o carro vai ficar detido. Quando chegar com o documento, nós liberamos. Aí o pastor Rabelo estava lá dentro, gumercino com o motorista lá de fora da Kombi, imploraram, não teve jeito. Aí o pastor Rabelo disse, espera aí, desceu da Kombi, falou com o guarda, o senhor já ouviu falar de Roberto Rabelo e de Voz da Profecia? O guarda falou, lógico, cara grandão, guardado e tal. Lógico, eu sou fã do programa da Voz da Profecia. Eu ouço todos os dias, meu rádio já fica sintonizado na Voz da Profecia. Ele disse, então nós vamos fazer uma pequena demonstração. Nos chamou, nós começamos a cantar O Breve Virar. E ele fez aquela introdução. Quando ele terminou, o guarda estava chorando. Aí ele falou, seu guarda, não quero comprar o senhor com essa demonstração. Mas queria que o senhor permitisse que nós fôssemos, porque o congresso começa hoje à noite em Brasília e nós precisamos estar lá para a abertura. O guarda disse, pode ir embora. Vão embora, eu vou passar um rádio para o próximo posto policial que tem à nossa frente e nenhum problema vai acontecer. O pastor nos pediu um disco, nós havíamos, na época nós já tínhamos três discos gravados. Nós autografamos os três discos que o pastor Rabelho deu para o guarda. E fomos e voltamos, ninguém parou mais. Foi uma abraça. Precisou mais de documento. Precisou mais de documento. Até hoje você não usa documento. Mais um depoimento para você, Fernandão. Colegas, tenho certeza. Fernandão, você sabe que nós dois estamos há muito, muito tempo convivendo através da música, numa série de atividades e foi um prazer muito grande ter cantado num quarteto com você lá atrás, no tempo da nossa igrejinha de campo de fora. Eu admiro muito você, a sua perseverança, a sua dedicação e o fato de você ter feito tudo o que estava ao seu alcance e muito mais para que seus filhos hoje tivessem todos formação universitária e que você tivesse uma vida bastante organizada e feita assim com dedicação a Deus. E, querido, saiba que onde você precisar de um segundo tenor é só você entrar em contato com a gente e que Deus continue abençoando o seu ministério. Um abração. Desde que eu me lembro, nos Arautos, cantando, eu me lembro do Fernando assistindo, embevecido e aprendendo e cantando. Um baixo profundo, que tem um alcance bem grave, realmente impressionante, e ele é uma pessoa muito simples, muito dada, muito amiga, sem pretensões. Eu me lembro até que a gente pensou numa época em que ele deveria ser o baixo dos Arautos do Rei. Mas houve alguma coisa que impediu e creio que foi um prejuízo para muita gente. Mas a gente ama você de todo o coração. Desejamos que você continue assim entusiasmado, vibrando com a música de quartetos, promovendo esses eventos. E que a bênção de Deus esteja sobre você, seus grupos musicais, sua liderança musical na igreja. E que Deus abençoe você e a família, preparando também para a eternidade. Um abraço. Primeiramente, Luiz Mota, muito amigo, foi um dos primeiros amigos quando eu cheguei em São Paulo. Eu cheguei aqui e eu era muito pobre, não tinha nada, parente, amigo, dinheiro, nem profissão. Então o Mota me conheceu nessa época. Eu cantei num coral que ele tinha na igreja do campo de fora e saí mais ou menos em 74, em 1974. E lá um dia ele falou, vamos fazer um quarteto, cara, que não pode desperdiçar o seu baixo. Eu falei, não, não pode desperdiçar o seu segundo tenor. Que é uma honra cantar com Luiz Mota. Foi o primeiro e o segundo tenor da voz da profecia. Sim, o Zanato Sorrey. E ele sempre me aconselhou muito, sabe, Ronaldo? Então eu aprendi uma profissão e tal, encaminhei meus filhos. É tanto que todos cantam. Na minha casa, uma época tinha três quartetos. Quarteto Adoração, que era o quarteto do meu filho, que pega bem grave também. E o quarteto Meditação, que era o quarteto feminino das minhas filhas. Inclusive a irmã da Eucilene, a Eucileide Boge, cantou com elas. E o quarteto Inspiração, que era nosso. Hoje, a minha filha Fernanda, lá em Joinville, mora em Joinville, dá aula lá, é solteira ainda. Ela toca um coral lá com 50 pessoas. A Renata, que é a mais nova, toca um coral no Jardim das Palmeiras, com 70 jovens de 14 a 30 anos. E o meu filho teve esse quarteto, hoje ele se dedica mais na área de administração da igreja. Ele é, há três anos, que ele é ancião da Igreja das Palmeiras. E o Conrad, nem se fala, né? Foi meu professor. O meu primeiro professor de música, assim, que eu me embaseava, soltava os discos, escutava, era Samuel Campos. Mas eu não tive muito contato com ele. Primeiro baixo dos Arautos. Primeiro baixo dos Arautos. Aí depois, quando entrou o Conrad, aí pronto. Eu era fã número um e ali eu só me embaseava, querendo imitá-lo. É difícil imitar um camarada para cantar igual esse, né? E sobre o interesse da voz da profecia, uma vez me chamaram, né? Para mim fazer teste, mas eu não quis, homem. Não, por quê? Porque eu não tenho estudo. Eu só estudei até a segunda série primária, que hoje é o segundo ano. Eu pensei comigo mesmo, eu vou para a voz da profecia, posso ser que cante lá uns dois ou três anos. E depois não dá certo. Eles não têm como me encaixar na obra porque eu não tenho nenhum estudo. Teologia, não é, pastor? É, eu não estudei nada, né? Porque hoje, mesmo que não seja teologia, que seja outro curso universitário, eles encaixam na obra. E aí, eu falei, quando eu voltar, eu trabalhava com pintura, letrista, placa, faixa, letreiros. Falei, quando eu voltar, eu perdi minha clientela e eu vim viver do quê? Então, por mim mesmo, eu não quis. Sabe a decisão. Mas fui convidado, inclusive agora, no dia que teve os 50 anos dos Arautos, queriam que eu participasse lá, não porque eu tivesse cantado nos Arautos. Mas eles falaram que pelo trabalho que eu já fiz pela Música Brasil, no conjuntão, queriam que eu cantasse. Com certeza, com certeza. Mas nós tínhamos uma apresentação no interior e outra coisa, o nosso quarteto, ou para 10 membros, ou para 16 mil pessoas, igual nós já cantamos, eu não cancelo nenhum programa. Respeito a igrejinha que tem 10 membros e respeito o auditório grande que tem 2, 3 mil pessoas. Puxa, que bonito isso. Bonito isso. Vamos ouvir uma música com o quarteto Inspiração. Antes, porém, quando é que você foi para o quarteto Inspiração? Quando começou a cantar? Eu comecei no dia 6 de dezembro de 1976. 1976. Vamos ouvir uma das músicas. Hoje está bem acompanhado com o quarteto, com a Elcilene tocando. E voltaremos no segundo bloco, conversando novamente com o Fernandão Araújo. Onde andarei sem Tua direção, sem Tua mão a me guiar, me guiar? A noite vem, se vem e fraco sou o Senhor, para chegar sozinho ao Senhor. Onde andarei sem Tua mão a me atrair, se sou propenso a Te deixar, Te deixar. Onde andarei, confiando sempre em mim, venha sempre. Senhor, meus pés guiar, sim guiar. Quando aos portais do céu enfim chegar, por ruas de ouro eu andar, eu andar, por prado em flor, por fim entenderei, que tudo devo ao Teu cuidar, Teu cuidar. Onde andarei sem Tua direção, longe da luz do Teu olhar? Onde andarei sem Tua voz ouvir, sem Tua voz ouvir? Onde andarei sem Tua mão a me guiar? Onde andarei sem Tua mão a me guiar? Onde andarei sem Tua mão a me guiar? Seja muito bem-vindo ao segundo bloco do Perfil Musical. Hoje conversando com o baixo, super baixo, Fernando Araújo aqui no Perfil. Prazer tê-lo aqui, Fernando. Obrigado. Prazer ter você também acompanhando a gente. Mas você pode pedir o nosso presente pra você, que é essa Revista Princípios. Revista que tem temas muito importantes pra sua vida. E se você quer conhecer mais sobre a Bíblia e os temas nela expostos, pede pra você esse presente aqui, Revista Princípios. Entre no blog novotempo.com barra perfil musical e solicite a sua. Aproveite e sugira o seu pastor, o seu cantor, o seu compositor pra que nós possamos trazer aqui no Perfil Musical. Fernandão, mais um depoimento pra você. Mais um ex-componente do... Importante esse homem aqui, hein? Vamos ver. Percebi um convite pra participar de um teste no Quarteto Inspiração, na época. E eu, naquela época, estava fazendo teologia e foi pra mim muito honroso poder fazer um teste pra segundo tenor no Quarteto. Então a gente começou a cantar na final de 77 até início de 80. Aí, início de 80 eu saí porque eu tinha que me formar no final do ano. E a gente cantou junto durante esse período. E aí acompanhei o Fernando, o nascimento dos filhos e a gente se tornou muito amigo. Viajou muitos congressos, muitos festivais de quartetos e essas coisas todas. Uma voz muito grave, pesada. O Fernandão alcança muito grave. Eu costumo dizer que ele tem, às vezes, uma Ferrari na mão. Ele nem sabe como dirigir toda aquela máquina. Ele alcança muito grave, tem muito alcance, um grave natural. Ele tem bastante volume de voz. E ele é apaixonado por quarteto. Se há uma coisa que faz o Fernando chorar, brigar, qualquer coisa, é a questão de quarteto. Muito sensível, muito dedicado, amigo da gente. Quem gosta de cantar vai ter um amigo eterno, o Fernando. E até hoje sou amigo dele por causa disso. Ele é um baiano bastante brincalhão. E o Fernando costumava dizer que ele era de Frankfurt, na Alemanha. Esse é o Fernando, né? Grande amigo da gente. Fernando, você é um grande amigo que ainda tenho hoje. De vez em quando eu vou até aí na sua casa. A gente conversa um pouco, toma um suquinho. E a gente lembra bons tempos. Eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho pra ti agora. Eu sei que você tem já tido aí alguma enfermidade e tudo. Mas eu sei que você não desiste, continua amando cantar. E eu quero que Deus continue dirigindo a tua vida até o fim. A gente não sabe, espera, quem sabe, em breve a volta de Jesus. Mas que você continue cantando. Que Deus possa dar força pra você em sua saúde, sua família, seus filhos que amam tanto. Que Deus esteja com vocês, viu? Um abração bem forte. Dermival Reis. Eu gosto sempre de falar, me emociono quando falo em Dermival, sabe? Olha, o Dermival é o seguinte. De todos os amigos que eu tenho, em todo o Brasil. Pra onde nós já passamos cantando, mesmo amigos assim de igreja. Sinceramente, eu digo de todo o coração. Não tenho igual Dermival. O Dermival, ele cantou conosco, quatro anos. Foi embora pro Rio Grande do Sul. Desde que ele foi embora. Não passou um aniversário meu. Se ele estiver por perto, ele vem na minha casa, nem que for meia-noite. E se estiver longe uma vez, eu me lembro que o Guaralto do Rei estava lá pro lado do Rondônia, pra lá. 11 horas da noite, o telefone da minha casa tocou, pra desejar um feliz aniversário. Então, Ronaldo, são poucos os amigos que são assim. E ele não se esquece, cara. Qualquer época, então. E um grande amigo, viajamos juntos, brincar. Ele é... No começo, ele era meio fechado, mas eu fazia ele dar risada à vontade, sabe? Porque quando ia apresentar o quarteto, Eu sou gaúcho, não sei o que. Eu dizia, eu sou alemão, sou de Frankfurt. Então, ele se lembra até hoje. Olha, aqui está a prova de que ele participou, né? Esse foi o primeiro? Esse foi a primeira formação. Edson Ferreira, Dermival, Gomesino e Fernando Araújo. Quem formou o quarteto foi o primeiro aí, o Edson e o Gomesino Souza. Foi ele que formou o quarteto. Esse aqui é o Gomesino? Não, esse é o Edson Ferreira. Esse é o Gomesino. O pai da Betis Souza. Betis, ele que formou o quarteto. Ele que formou o quarteto. Quando ele veio dos Estados Unidos, ele morou uns 18 anos. Ele trouxe um belo de um equipamento. Outra coisa, para quem não sabia, foi o primeiro quarteto no Brasil a cantar com quatro microfones individuais. Isso era um luxo, hein? Luxo. Nem os Arautos do Rei, na época, não tinha. Não tinha mesmo. É tanto que o Gomesino alugou muitas vezes o som para os Arautos do Rei se apresentarem por aí. Ele ia, levava o som. O pessoal não dizia quarteto inspiração. Falava o quarteto dos quatro microfones. Era o único, né? Que cantava com quatro microfones. Você falou que esse aqui foi o primeiro CD gravado com orquestra, esse aqui? Com orquestra no Brasil. Esse CD foi lançado... O primeiro disco. Foi gravado o primeiro de que é o Pai Nosso. Antes do Pai Nosso. Antes do Pai Nosso. Nos Arautos, o primeiro com orquestra. Quem orquestrou ele foi o Williams Costa Júnior. O Williams Costa Júnior. Foi o primeiro disco também que o William Costa Júnior orquestrou na vida dele. Olha... É tanto que, depois de um tempo, ele mandou uma carta agradecendo pela oportunidade que nós demos a ele de começar esse trabalho. Começou com vocês? Começou com a gente. Quantos discos, quantos trabalhos até hoje? São oito discos com esse novo que gravamos agora. São oito discos. O primeiro, Meu Deus, é real. Depois veio A Redenção, perto está. Depois, Onde Andarei. Depois, músicas tradicionais, a capela. Aí veio Jesus tocou-me. Um dia, Fonte de Perdão e agora tudo passará. Tudo passará. Tudo passará. Mas eu tenho impressão, Fernando, eu conheci o Quarteto Inspiração através do Onde Andarei. Onde Andarei. Eu penso que esse foi quem lançou o Quarteto Inspiração para o Brasil. Não, esse aí, inclusive, como diz... Hoje diz o ditado, né? Bombou. Bombou, bombou. É, esse aí, cara. Assim que gravou, só um moço vendeu dez mil cópias de discos na Bahia. Ah, sim. A rádio não tinha nada. Seis meses não tinha rádio, não tinha nada. E aquele tempo também vendia muito. Quando nós gravamos esse disco, nós fomos fazer uma mini-turnê na Bahia, cantamos em cinco igrejas só. Não foi congresso nada, foi igrejas mesmo. Em cinco igrejas nós vendemos oitocentos discos. Cinco igrejas? Cinco igrejas. Foi lá em Pau Brasil, ali naquela região. Sul da Bahia. Pastor Abraão. Abraãozinho que levou a gente. Olha só, o repertório também, né? Sim e o Povo. Tem um Lar Além do Rio. Quase tudo Kings Haralds. É, né? Qual firme cedro, onde quer que seja. Esse também foi o Costa Júnior que orquestrou e fez questão de fazer igual era a orquestração dos Kings Haralds. É mesmo. Igualzinho. Muita história dessa época aqui. Muita história. E esse Onde Andarei, nós fomos cantar esses dias num acampal em Espírito Santo. E quando nós chegamos lá, fazia algum tempo que nós não íamos, começamos a cantar uns outros hinos e mais de 50 pessoas no meio do auditório com papel Onde Andarei, Onde Andarei. Porque esse hino aí foi o hino que durante 15 anos abria a programação da Rádio Novo Tempo lá. Eles abriam com essa música Onde Andarei. Então até hoje eles amam essa música. Fernando, mais um depoimento para você. Amigos. O que eu admiro muito no Fernando é a palavra que ele diz. Se ele falar, se ele comprometer-se com algo, pode escrever, pode chover pedra, pode chover o que for. Ele vai cumprir com o que prometeu. Isso daí ninguém tira do Fernando. Bom, é o baixo mais grave do Brasil. A internet está aí para dizer. O Fernando é o baixo mais requisitado pelos quartetos. Não vou dizer aqui da região, mas vamos dizer aqui do Brasil. O Fernando tem uma voz grave que todo quarteto gostaria de ter um baixo como este. Não é mesmo, Ângelo? 27 de agosto de 1994. Jamais me esqueço dessa data porque foi aí que comecei uma grande amizade com o Fernandão. E foi assim. A gente tinha acabado de gravar o nosso primeiro CD com o Quarteto Atos e a gente não era um grupo conhecido. A gente precisava divulgar o nosso trabalho. Bem, sabe-se que o Fernandão organiza um evento há mais de 20 anos na região do Capão Redondo, em São Paulo. É um evento chamado Festival de Quartetos. Pegamos o telefone. A gente nunca tinha falado com o Fernandão. E na maior cara de pau a gente se ofereceu para ir cantar no evento. O Fernandão recebeu a gente de uma maneira muito especial, muito carinhosa. Tão carinhosamente que ele tirou um dos brindes. Porque ele faz assim, olha como é que ele faz. Ele pega e dá um brinde para cada quarteto que participa. Ele tirou o brinde do quarteto dele, a lembrancinha do quarteto dele, do quarteto de inspiração. E passou para o Quarteto Atos, que é essa agendinha aqui, que está na minha mão. Olha, e ela foi muito útil. Porque depois que a gente cantou no festival, essa agenda foi muito usada. Ah, e tem mais. Quando a gente terminou de cantar lá na programação do festival de quartetos, a gente chegou para o Fernandão e falou assim, Fernandão, a gente gravou o disco. A gente vai sair pelo Brasil afora cantando e a gente não tem som. A gente não tem aparelhagem de som. E a gente sabe que você vende alguns equipamentos aí. Podia vender fiado para a gente, né? E o Fernandão foi e falou assim, mas vocês me dão qual garantia? Vocês têm cheque? Não, não, a gente é estudante, a gente não tem cheque, a gente não tem cartão de crédito, a gente não tem nada. E o Fernandão falou, então como é que eu vou fazer com vocês? Ah, coloca o som aí na mão da gente e a gente vai sair cantando da data lá que a gente estipular. A gente vai e deposita o dinheiro para você. Olha, isso é um tipo de apoio que quase nem pai faz para filho. E o Fernandão fez e apoiou e abençoou o ministério de muitos quartetos, inclusive o ministério do Quarteto Atos. Ô Fernandão, para de tirar os hinos 3, 4, 5 tons abaixo e teimar comigo dizendo que está no tom certo. Você dá um sol lá embaixo, aquele solzão lá, e depois ainda vinha me falando que é um dózinho, que está ruim de voz. Bem, agora falando sério com você, que Deus te abençoe, você é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa e um dos grandes incentivadores, um dos grandes quarteteiros desse Brasil. Uma das pessoas mais importantes da minha vida. Que Deus te abençoe. Primeiramente, Eurico, né? Meu irmão, cara. Eu considero igual o irmão, camarada aí. Fora de sério. Nós gravando agora o último CD quase todos os dias. Quase todos os dias eu ia na casa dele pedir alguma opinião e tal. E o Ângelo também nem se fala, né? Muito amigo. Eu sempre alcancei um pouco grave, sabe, Eurandão? Só que eu sempre tive vergonha de dar os graves. Sim. Então, quando tinha a oportunidade de dar um grave, eu ia pra cima. Aí o anjo, não, cara, já que você alcança, você tem... E aí demorou, cara, pra mim me convencer. Sabe que eu sempre achei que se eu desse a nota grave assim, o povo ia achar que eu estava querendo me aparecer. Se exibindo. Entendeu? Se exibindo, querendo me aparecer. Então, às vezes, não era nem tão grave, eu não queria descer. E o anjo falou, não senhor, pode. É tanto que essa música, querido irmão, que nós gravamos... Tá no novo CD ou antes? No novo CD. No novo CD. É, gravamos mais por causa do Ângelo. Ângelo que... Tanto eu desisti, que é bem grave. Aquela música é do Dean Summer, né? Dean Summer. Pra quem não conhece, é o baixo mais grave do mundo. Tá no Guinness Book, que foi o único baixo que alcançou a última nota do piano. Isso porque o seu pai não era vivo. Então, porque senão ele ia cansar umas graves. Ia colocar dois pianos um ao lado do outro e ele ia continuar... Mas eu estou treinando meu filho pra pegar umas graves que eu. O Eurico falou da internet, que história da internet é essa aí? A internet é o seguinte, foi o Ângelo me incentivando pra me dar essas notas graves, aí um dia eu comecei a cantar Qual Cristo, essa música Qual Cristo, perto dele, né? Mas aí pegou aí mais ou menos um si. Ele falou, não, você, vamos umas graves, vamos aqui no piano. Aí ele pediu pro meu filho ligar a filmadora e aí ele pegou no tom de... Eu não me lembro se é lá ou lá bemol. Aí ele falou algumas palavras ali e tal e nós brincamos e fizemos essa música. Ele no piano e eu cantando. Aí alguém lançou a mesma música no mesmo tom. Aí o Ângelo me ligou e disse, cara, o cara te desafiou. Faz umas graves aí, meu irmão. Aí nós gravamos um em fá, que está também na internet, Fernando Araújo. Certo. E agora o Ângelo me disse que tem um camarada lá em Mato Grosso que vai bolançar o fá. Aí eu gravei um mi. E quando ele botar o fá eu vou colocar o mi. Está guardadinho lá, né? Está guardadinho. Só esperando ele botar. Deixa ele botar, porque você já... Vamos fazer o sol hoje então? Vambora. A gente já riu tanto aqui. Quando a gente ri fica complicado de dar grava. Vamos ver o que que sai. Quero ser com o Cristo. Como ser com o Cristo. Como ser com o Cristo. Diz e sempre ao andar. Como ser com o Cristo. Vamos esperar o fá do rapaz lá. Você já coloca o mi. Quero ver se ele vai ter coragem. Já estamos no terceiro e último bloco do Perfil Musical. Hoje conversando com Fernando Araújo, baixo do Quarteto Inspiração. Hoje Quarteto Inspiração. Aliás, Fernandão, me explica isso aí. Porque antes era Inspiração, hoje é Inspiração. De 76 até 86, o quarteto se chamava Inspiração. Foi o Gomesino Souza que formou esse quarteto. Quando ele morou alguns anos na América. Quando ele voltou, ele trouxe o equipamento. Tal como já disse antes, fez o quarteto. E comandou o quarteto até 86. Como ele já havia morado alguns anos nos Estados Unidos, ele resolveu regressar aos Estados Unidos. E fez um desafio pra gente. Escuta que tal? Vamos com o quarteto? Aí todo mundo tratou de começar a fazer a documentação. Nós fomos com o quarteto pros Estados Unidos. E ali nós trabalhávamos e nos finais de semana fazíamos alguns programas por lá. Não deu pra me levar a minha família, eu pensei comigo. Não adianta eu querer ganhar o mundo e perder a minha família. Aí eu voltei, antes de seis meses eu voltei dos Estados Unidos. Cheguei aqui, na minha igreja tinha três camaradas formando um quarteto. Aí disse, só faltava baixo. Que era o Edley, que hoje é diretor da Faculdade de Letras do NASP Campus 2. Aí o Edley disse, escuta cara, só falta o baixo aqui. E o Edley tinha me conhecido quando ele tinha cinco anos de idade. Nós fizemos uma turnê no Rio Grande do Sul. E eu fiquei hospedado na casa dele, ele era moleque. Aí fizemos. Aí nós fomos gravar um disco, Jesus tocou-me. E o cara que ia patrocinar fez o levantamento pela Sul-América. O Inspiração estava registrado. Porque os três ficaram lá. Aí eu falei, e agora? Fizemos alguns concursos nas igrejas. E o nome que mais saía era Inspiração. E nós perguntávamos, por que Inspiração? As pessoas diziam, porque fica muito parecido com Inspiração. E se te chamar Inspiração ou Inspiração, está tudo em casa. Aí nós mudamos em 1988, quando nós fomos gravar o quinto disco, Jesus tocou-me. Aí mudamos para Inspiração. E, por sinal, nós já cantamos, acho que nos 12 ou 13 estados, 557 cidades do Brasil. Nós já cantamos. 557 cidades do Brasil. Desde que eu entrei no quarteto, em 76 até hoje, eu tenho todas as agendas guardadas. Na época do Gumercino, ele só pegava pessoas que trabalhassem por conta própria para cantar no quarteto. Então, às vezes, nós ficávamos uns 30 dias num estado fazendo turnê com o presidente da associação. Nós chegamos a viajar com o João Wolf. 20 dias no Rio Grande do Sul fazendo turnê com o Assad Bechara, o pastor Bessa. E fizemos várias turnêias. Tem muitos gaúchos que não conhecem o Rio Grande do Sul. Nós já cantamos em 68 cidades do Rio Grande do Sul. Não conhece tanto quanto vocês, né? Como a gente. Quantos filhos você falou, Fernando? Eu tenho três filhos meus e um adotivo. Ah, tá, tá. Eu adotivo. É a Renata, Fernanda, Rony e Felipe. Felipe. Ok. Tem alguns deles que querem falar para você? Vamos assistir? Falar do Fernandão Araújo é fácil. Ele é um dos grandes incentivadores da música sacra no Brasil. Especialmente desse mundo quartetístico que a gente fala. E, na minha opinião, ele é o melhor baixo do Brasil. Desculpa aí, Ronaldo. Mas falando dele como meu pai. Ele foi um grande incentivador também dentro da nossa casa. Nós aprendemos com ele a fazermos as coisas para Deus da melhor forma e de todo o nosso coração. Por isso eu estou aqui hoje, distante, podendo falar um pouquinho para ele. Bom, pai, eu te agradeço por tudo que o senhor fez por nós, demonstrou a cada um de nós, os filhos. Parte do que eu sou hoje eu devo a você. E quero te deixar um grande abraço, um beijo e um cheiro bem gostoso. Te amo. Eu saia muito junto com meu pai. Meu pai trabalhava por perto de casa. Ainda trabalhava como letrista, pintando faixas e cartazes para supermercado. Então, eu sempre estava ali acompanhando, vendo o seu trabalho e muito apegado com ele. Um pai presente, um pai que está sempre do meu lado, me ajudando quando eu caio. Um pai que a gente pode sempre contar com ele. Um pai brincalhão, gosta de brincar com todo mundo. E também um pai sério. Um pai que sempre, quando precisa corrigir, foi sempre firme. Me ensinou que eu nunca devo ter, por exemplo, dívidas. Ele gosta também muito de futebol. Eu acho que a paixão é um belo passeio. Que é até uma das coisas que nossa família sempre fez. Desde criança, coloca a família inteira no carro e vamos para algum lugar. Vamos para o Ceará, vamos para o Espírito Santo, vamos para todos os lugares. Pai, o Senhor para mim é tudo. Eu te amo e desejo que o Senhor continue a trilhar por esse caminho que o Senhor me ensinou até o último dia de vida que Deus te conceder. E que o Senhor nunca deixe de cantar. Que o Senhor continue sendo essa inspiração para minha vida e para a vida de todos os outros que estiveram ao seu lado. O menino está ensaiando já, você viu, né? Ele quer bater o seu recorde. Filho é filho, né? Sem palavras, né? Filho é filho, né, Fernando? Os filhos... Fora de sério, Fernando. Eu sempre costumo dizer para vários amigos meus, se hoje eu já tenho um barraco, uma casinha para mim morar, mas se hoje eu morasse numa favela, num barraco de papelão e olhasse para trás, visse meus filhos todos formados, todos na igreja e ativos na igreja, eu ainda seria o homem mais feliz do mundo. A maior riqueza, né? A maior riqueza. Não tenho dúvidas disso. Você hoje está sendo acompanhado pela Eucilene. Eucilene. Eucilene está acompanhando você. Mas muitos outros já passaram, já foram pianistas. A Eucilene tem dois pais. O pai dela e eu. Está ouvindo, né, Eucilene? Mas muitos outros, além da Eucilene, passaram. Os outros. O primeiro pianista nosso foi o Rolando Santos. Rolando Santos. Rolando Santos é um pianista que quando tinha 16 anos ganhou o concurso sul-americano em uma bolsa de estudos na França. Quando ele voltou da França, ele morava no Brasil, na casa do Gumescino e foi o primeiro pianista do quarteto. Depois nós tivemos o Félix Júnior com apenas 13 anos de idade. O moleque, acho que você conhece ele, o Félix Júnior. Ele é pianista em Moema, foi o fundador daquele grupo Cristal. Pro Cristal. E o Júnior, quando ele chegava assim na igreja, quando ele sentava ali no banquinho do piano ali, muita gente ia sentar perto do piano pra ver o moleque de 13 anos, sem usar partitura, sem nada, acompanhar todas as nossas músicas. O Flávio Santos já tocou pra gente. Ana Maria. A Lilia Tames tocou uns 5 ou 6 anos pra gente. Mari Ângela, que hoje trabalha na Casa Publicadora Brasileira. A Elcimari Borges, filha de Eurica e irmã da Elcilene, tocou uns 6 anos. Hoje nós íamos comentando no carro. Às vezes eu dizia, você frequenta o IAE, fica algum sábado com as suas amigas. Não, eu quero ir com o quarteto. E aí não perdia uma viagem. Paulo Tandel tocou uns 6 ou 7 anos pra gente também, ajudava a fazer os arranjos e tal. E assim por diante. Hoje a esposa do Tiago, a Flávia, nos ajuda batendo voz e ensaiando com a gente. Tem bastante paciência e tal. Queremos agradecê-la também. Então todo esse povo, desculpe se eu esqueci alguns. Ah, o filho do pastor José Orlando Corrêa. Silmar. Silmar Corrêa. Já tocou pra gente. O Cleiton Nunes. Cleiton Nunes. Já tocou pra gente. Rapaz, todo mundo já tocou num quarteto de inspiração lá. Então... E a lista famosa. Alexandre Richard já tocou pra gente. Já tocou pra gente também. Todos os grandes pianistas tocaram pra... Inclusive quando nós fomos pra América, lá o Alexandre que tocava. Alexandre Reichert. O Alexandre já tocou pros Kings Heroes e já tocou pro Harry Ted Singles. Lá na América. Você falou aí que o Silene produziu o novo CD de vocês. E o Silene também sempre saia conosco, sempre tocava com a gente. E agora no último CD, tudo passará. O Silene preparou o quarteto e nos acompanhou na gravação. Daqui a pouquinho o CD novo então do Quarteto Inspiração. Aliás, você disse que tem uma surpresa até pros próprios componentes do quarteto. Você e eu, Silene, estão escondendo aí alguma... O CD tem uma surpresa. Escondendo ouro. O CD que eles só vão saber o dia que eles pegarem o CD na mão. Tô ficando curioso pra saber isso aí. Bom, nós vamos ter que encerrar o programa, mas não antes de você assistir mais dois depoimentos. E o primeiro deles é essa aí, ó. O meu pai sempre foi muito carinhoso. Ele permitia que nós brincássemos, passávamos horas com ele brincando, fazendo chuquinha no cabelo. Sempre pegava a gente no colo, brincava de cavalinho. Sempre incentivando a música. Desde pequena ele já comprava discos de grupinhos antigos da nossa época. Ele é uma pessoa que apoia muito os filhos. Seja um problema ou algo prazeroso de... Até que ele de repente não goste. A gente me lembra até uma vez que nós... Ele não gosta muito de acampar, sobretudo em barracas. E ele até acampar com barracas, ele foi pra satisfazer um gosto nosso. Eu quero dizer, pai, que o senhor é muito especial. Eu o amo muito. O senhor sempre diz que a música... Que uma das músicas desse novo CD, do repertório do novo CD, o senhor dedicou ao seu pai. Que já é falecido. Mas eu preciso dizer que essa música também certamente faz parte da nossa história. Minha como filha e do senhor como pai. Principalmente a parte que diz... Lembrei-me então de tudo que papai me ensinou. Pedindo pra me preparar pra morar no lar de amor. Eu tenho certeza que nosso encontro já está preparado ao lado do nosso Mestre Jesus na eternidade. E ao ouvir essa música sempre vou me lembrar de quantas vezes o senhor abriu mão da sua vida pra viver a nossa vida. Eu sempre me lembro, quando nós estávamos gravando o DVD do coral, o quanto foi difícil. E quantas vezes eu pude contar contigo pra passar inclusive noites enclaras pra me ajudar a resolver todos os problemas. Eu nunca te disse isso, mas isso fez muita diferença pra mim. Eu agradeço muito a Deus pelo pai que eu tenho. Pela influência musical que o senhor me deu. E eu oro pra que ele continue lhe usando eternamente pra levar essa mensagem e esse evangelho a todas as pessoas ao nosso redor. É a minha caçula. E outra coisa, Ronaldo. Uma coisinha que eu não poderia deixar dizer. Pra mim, não é importante ter gravado oito CDs. Não é importante ter cantado na casa aberta com mais de vinte mil pessoas. Não é importante ter viajado por esse Brasil afora. São quarenta e nove pessoas que o nosso quarteto já levou as águas batismais. Amém. Isso que nós sabemos e temos fotos e filmagem. Quarenta e nove pessoas. Isso é o verdadeiro significado do sucesso do Ministério do Quarteto de Inspiração ao longo de todos esses anos. É por isso, por esse motivo que se pode ser medido esse sucesso. Tenho que mostrar o último depoimento. Depois você comenta. Olha, eu conheci o Fernando no ano de mil novecentos e setenta e quatro. Na igreja de Vila Carrão. Ele já cantava em quarteto. E logo me disse, esse é o dom que Deus me deu. Eu não abro mão dele por nada. Dois anos depois estávamos casados. E tudo que eu pude fazer nesses anos todos, para apoiá-lo, é o que eu fiz. Um grande homem, bom pai, bom esposo. Hoje já é aposentado, até me ajuda em casa com algumas tarefas domésticas. Ele vive a música dentro de casa, não tem por onde a gente fugir. Dorme cantando e amanhece cantando, já testando o seu grave. Um grande pai. Um pai que se preocupou muito com o bem-estar dos filhos. Se preocupa até hoje, bem enérgico. E ele tem muito orgulho dos filhos. Isso aí já enche a gente de alegria também, de estar ao lado de uma pessoa que se preocupa muito com os filhos. Bem, Fernando, o que eu gostaria de deixar para você neste momento, é o meu carinho, o meu abraço, o meu apoio. E dizer a você que, nessa sua trajetória, eu quero estar sempre do seu lado. E desejar que nós possamos viver também essa mensagem. E mais uma vez, eu quero dizer para você, que amo bastante você. E deixo o meu abraço. Um grande beijo. Que Deus esteja sempre ao seu lado. Dona Regina. As coisas são conduzidas por Deus, né? Eu terminei alguns casamentos. Não foi um só. Porque Deus tinha preparado a Regina para mim. Eu sempre falo com meus companheiros, né? Que, às vezes, já cantou componentes comigo. Que, às vezes, a única coisa que o camarada sabia fazer era cantar e se viu impedido. Alguns que cantaram comigo hoje abandonaram a igreja porque não fizeram nada para Deus, né? Mas a Regina nunca pôs empecilho. Até alguns companheiros meus ficaram admirados. Na última viagem que nós tivemos três semanas atrás, nós estávamos em uma campal lá em Carangola, Minas Gerais, para a frente de Murié. E, na hora de sair, nós tínhamos esquecido de orar. E ela disse, vamos orar. E orou para que o quarteto fosse bem sucedido na viagem, que a apresentação fosse muito boa. Dificilmente uma mulher... Geralmente, ela fica com raiva porque o cara está saindo, né? E tal. Mas, olha, cara, para mim foi um presente de Deus para mim. É isso que eu tenho a dizer. E você já leu a carcilha pelo que ela falou, né? Antes do caso, olha, eu canto, não vem porque não vai dar certo, mas deu certo, graças a Deus, para a honra e para a glória dele. Fernando, muito obrigado, viu, por sua presença. O Quarteto Inspiração tem algum site, algum telefone de contato, quem quiser levar para a igreja? Nós temos o Facebook. Olha só que coisa. É Quarteto Inspiração. Tem o meu Facebook também, que ali eu só trato mais de Quarteto também, que é Fernando Araújo. E agora que meu filho vai preparar um site para nós termos o site do Quarteto. Obrigado. Bom, eu é que agradeço, Anato, pela oportunidade de estar aqui falando com todas as pessoas desse Brasil e deixando um incentivo para que as pessoas que têm talento coloquem esse talento à disposição de Deus, que vale a pena. Como você o fez durante toda a sua vida. Durante o filho, durante toda a vida. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Tem mais uma música com o Quarteto Inspiração. E semana que vem tem mais Perfil Musical. Um grande abraço. Até lá. Música Eu andava triste e cego Não podia enxergar Mas a mão de Deus tocou-me Meus olhos veio iluminar Tô com-me, oh, tô com-me A paz de Deus minha alma encheu Transformado Transformado Agora eu sei Qual com-me a salvação me deu Desde que Jesus tocou Desde que Jesus tocou A minha alma pra salvar Através de minha vida Através de minha vida Seu santo nome hei de louvar Tô com-me Tô com-me, sim Tô com-me A paz de Deus Minha alma encheu Transformado Agora eu sento Com minha salvação Me deu, sim, me deu Tocou minha salvação Me deu